Olá, somos acadêmicos do Instituto Federal Goiano e iremos apresentar no ensino de fitofatologia uma paródia do professor Milton Lima, cujo nome da música é Vagalume e o autor é O Polo, e o nome da nossa paródia é O Milhão de Fogo Estou, caçando mais de um milhão de pontos por aí Pra ver o milho de sorrir e fazer o milho passar em fico Quero só ver a média aparecer Depois de soar, o milho de fico passar Vou escrever mais de um milhão de artigos por aí sobre fundo e doença que tudo existiu Vou diminuir o mal e de cessar o sininho agudo Mas se a planta não for resistente já é com a sua cultura Eu sei que eles fazem os caminhos traços provocando sintomas dos seus braços Se o fico está agindo não liga perceber que a conta se sentiu e não vai dar prejuízo pra você Vou caçar mais de um milhão de fungos por aí Pra ver o milho de sorrir e fazer o milho passar em fico Então eu quero só ver a média aparecer Depois de soar, o milho passar em fico E aí 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 Obrigado.